Olá amigos do canal Chakra Justo, estamos aqui novamente com mais um vídeo para você em nosso canal hoje eu vou mostrar para você um pé de abóbora e vou dar uma dica para você estar plantando abóbora aí no seu terreno, na sua chácara ou você também pode estar plantando no vaso, é o mesmo sistema basta você comprar as abóboras no mercado, é a dica que eu sempre passo pode ser também muranga, funciona no mesmo sistema, mas no meu caso aqui é abóbora aquela abóbora de pescoço, aquela bem grande e basta você pegar as sementes, enterrar no solo ou no vaso onde você desejar e você vai regar todos os dias você deve regar todos os dias e ela germina com prazo de uma semana mais ou menos e as sementes vão estar germinando e vão nascer os pezinhos de abóbora olha só como está bem bonitinho o broto aqui está vendo? bem verdinho, bastante sadio e é uma dica para você estar plantando abóbora aí na sua casa, no seu terreno no vaso você deve plantar um vaso em torno de 10 litros, acima de 10 litros e ter um espaço porque as abóboras vão crescer e a abobreira vai estar lastrando aí tem que ter um espaço e ela vai sair do vaso e vai estar lastrando aí no chão, algum local aí que as ramas vão estar subindo olha só como está bem grande vou afastar aqui para você ter uma ideia, olha só apenas duas sementes que eu plantei aqui, olha só o tamanho dessa abobreira aqui está vendo? e ela ainda vai crescer mais, vai lastrar mais olha só, já está lá na frente olha só como lastra aí e vou mostrar para você, já está quase começando a produzir já está com bastante flores olha aqui essa flor vai sair uma abobrinha aqui, está vendo? a flor já está querendo começar a abrir e está cheinha de botões aqui para estar abrindo e soltando novas flores vou mostrar aqui para você ver um dos botões para você ver que compensa está plantando olha, tem mais uma flor aqui, olha além desta tem uma outra aqui também e é muito fácil você estar plantando basta você pegar as sementes e você vai enterrar ela em torno de 5 centímetros de profundidade vai regar todos os dias você pode pôr também um pouquinho de adubo eu sempre coloco aqui o esterco de vaca ou então o esterco de galinha que é o natural mas você pode comprar também e colocar aí em torno de 30% de adubo ou esterco dependendo do local que você colocar aí você coloca 30% mistura na terra e é só aguardar germinar aqui já tem uma abobrinha aqui vou mostrar aqui para você ver se eu consigo mostrar aqui olha só uma abobrinha já nascendo aqui, está vendo? e vão nascer muito mais tem mais aqui, olha vai nascer muita abóbora aqui eu já cheguei a colher mais de 20 abóboras em apenas um pé porque ele alastra muito olha só a moita que deu aí então está aí mais uma dica para você aqui no canal Chácara Justo dando uma dica para você está plantando abóbora aí de forma simples e fácil para você estar colhendo aí e não precisar mais comprar abóbora tá legal? muito obrigado por assistir a mais este vídeo um grande abraço e peço a você para se inscrever em nosso canal e deixar um like aí no vídeo para você acompanhar as novidades que a gente posta aqui quase todos os dias obrigado pela atenção e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo